e é bem-vindo para mais um vídeo do canal e a menina então de volta ativa com saudade para fazer uma estrada saudade e olha né você tá doa de estradão para salvar a gente queima aí porque faz um mês fazendo acesso tem um mês de luz sem terra trabalhando aí o trecho é esse eu vou tirar a pena estrada daqui lá na entrada da o que 22 Km e vamos ali mostrar o enchimento aqui é só criança só que entrar aí ele é só eu peguei com a patroa ontem e derrubei o carpinho aqui em cima dos matos e joguei do lado lado da porta né eu rio pode aqui para lá quando der pressão na água aquela bucha vai embora vai ver enquanto a água tiver fraca ela fica represada a maraca fica a água passa por cima esses três vão aí ó deixa tudo d'água já tô com saudade é né o tamanho aí velocidade de inundar se faz aqui esse pipão traçar tremendo na base tá a e aí é ali aquela ali a fruta pão 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 genipar esse aqui quando frito o cara mas é gostoso né um bosque vizinho assim até o ar é melhor a vida no roncão começou a brotar, estava fumaceiro esses dias agora já está está voltando vamos seguir a vida nós estamos na região do Cerrado um abraço para o Fábio, para o Matheus para o Jefferson para o Claudio Luz, para o Claudio Demir para todo mundo que acompanha o canal para o Mário não vai compartilhar para o amigo não vai lá, manda para o amigo, para a família manda para todo mundo, se inscreve lá vê se nós chega pelo menos 60 mil esse ano compartilha com todo mundo então fica a dica, um abraço e vamos para o vídeo essa é a estrada que a gente veio fazer a recuperação é um material que o cascalho é longe acho que o puxa foi feito aqui o ano passado acho que foi 20 23 quilômetros o puxa qual a situação? pura costela, está vendo? isso é um problema sério então essa é a posição da lâmina para poder fazer a raspagem da costela aí corta ela fica desse estilo aqui para remover a costela é raspar e umidade então vou mostrar o procedimento estamos fazendo a raspagem para fazer a raspagem da costela tem que estar com a lâmina bem em posição de ataque você não pode correr, entendeu? se você correr o pneu dianteiro pega lá nas costelas e acaba refazendo elas aqui atrás novamente entendeu? você tem que ir bem na calma isso eu faço antes de eu começar o procedimento entendeu? e daí agora aqui eu vou ter uma base mais ou menos alinhada para poder recolher o material entendeu? aí eu posso trabalhar esse tempo que eu perdo aqui eu ganho nos outros passes porque daí eu não vou ter mais tanta tripidação, entendeu? eu posso andar em velocidade mais alta e agora eu não vou deixar ele mais tão aberto você vai ver eu quero recolher ele chegar a umidade e deixar ele menos próximo da sarjeta, entendeu? para ver se utiliza esse material por mais alguns anos eu não sei se vocês lembram um dia eu gravei estava eu e o prefeito aqui um dia domingo ele estava rapando uma caçamba eu estava na XMG ainda assim que chegou a primeira XMG nossa isso se foi em 2022 isso acho que foi em 2022 final de ano, meio chovendo isso aqui não passava nada porque ele falou que ia forrar isso aqui de pedra está forrado parece que foi 23 km emendado desse jeito que vocês estão vendo esse material está até sobressura olha lá, não mostrou geralmente quando você coloca o material fino na estrada que os carros passam e afundam e fica essa atrieira o exterior no meio você corta ele mostra o material original do solo mostra no meio ali olha lá para vocês ver não mostrou quer dizer que tem uma camada excelente de material aí ainda se aqui fosse até um solo decente agora a gente limpava, reunia tudo depois fazia um cortezinho de material lá e trazia aqui trazia outro misturava, né? dava acabamento mas esse solo é muito ruim não serve você tem que reunir, limpar e fazer com o mesmo material que tem aí esse material ele vai lavando vai ficando fraco então por isso que não vai durar muitos anos ela já fizemos a remoção das costelas boa parte delas agora vamos recolher o material estou recolhendo ela com o chassi articulado esse tanto aí está bom um pouco de material fraco está vindo que não tem como você recolher sem vinho mas estou tentando pegar o mínimo possível bater um monte de ferrugem nessas alavanca vai trabalhando na poeira e começa a ringer a hora que eu for almoçar eu vou entrei para fazer uma saída d'água o piba passou eu vou água meu Deus eu estava com saudade trabalhar embaixo da estrada quietinho é gostoso você sabe que você só vai para frente fechou para frente fechou para frente tarde na hora de retornar você passa no trecho agora eu vou pegar o material que eu recolhi vou jogar para cima para liberar essa área aqui para nós prensar e fazer a limpeza aí quanto isso a água é longe o terreno é meio árido aí o piba vai enxergando a umidade nele quando foi feito esses aterros levantado colocado os poeiros eu trabalhava com a New Holland novinho estava começando a gravar vídeo para o canal tem aí nas postagens mais antigas lá lá no comecinho estou trabalhando com a New Holland eu acho que a limpeza aqui não vai estar difícil de fazer não agora encostando esse material no pé do barranco qualquer valetinha que tem já tampa vou fazer a limpeza para esse lado vocês lembram do que eu falei de fazer a raspagem no eixo primeiro daí a máquina ganha velocidade eu estou trabalhando de terceira recolhendo o material a máquina não balança não com aquele tempinho que você perde em primeiro aqui você ganha depois o resto do trecho é um investimento vocês não observam a firmeza dessa máquina uma máquina dessa idade com esse embuchamento está vendo? eu tenho alguma marretada para tirar essas buchas as de cima lá sustenta o cilindro não foi preciso mexer não só mexer nas duas buchas daqui uma daqui para lá e outra para cá agora eu estou prensando para me jogar fora aí eu posso prensar agora despreocupado porque aqui já não tem mais material o material está lá e o pipa está agarrado então olha ele lá o titio aqui pensando não gravei o pipa passando estou ficando velho lento aí os meninos aquele material de lá vai vir e vai encabeçar ali vai ficar um leirão de material no meio e ele vai continuar pondo água quando nós for abrir isso aí para dar acabamento já vai estar no ponto entendeu? eu abro ele põe no ponto que eu quero aí só dá como de lá eu dei três passos mas se der dois já fica bom cuidar para não não pegar muito entendeu? para a neira não ficar grande dá para fazer com dois mas eu acho que ele vai fazer com três fica mais bonito porque daí nós cava ele tudo de um lado só eu gravei aqui o Lázaro dando acabamento nele o primeiro acabamento meio nas águas meio correndo XCMG máquina sem precisão e o Lázaro caprichou para terminar ele tudo desse lado para quem acompanhou aqueles vídeos viu que ele terminou aqui ó então se o Lázaro terminou aqui todo trecho que eu for terminar agora começar eu tenho que começar do lado que ele terminou esse aqui ó é o lado que está o descarte dele entendeu? olha o almoço olha o almoço quer ver o vereador trazer o almoço vereador Marinho companheirão tá? devem ir numa terra molhada fala coisa linda você tá bom? você tá bom em bocada você viu? com a câmera na cabeça aí desse jeito não vai não ô Marinho você vai deixar as duas aqui ou você vai deixar só uma minha? então tá ah tá eu tenho que ir aqui não tem dois aqui tem? só tá a mochila aí só tá ali pro preto conversa mano conversa quem tem um rango bom é ali né tem que ir na rua é já almoçamos vamos deslocar a lâmina pra nós fazer a limpeza lá levantar esse escarificador então sempre que nós for deslocar a lâmina corre a lâmina todo pro lado que vai deslocar manda o deslocamento tudo pro lado que vai deslocar volta levanta bem a lâmina apoia no chão tira a trava e destravou geralmente essa luz aqui acende mas o meu pino lá tá direto então não vai mostrar ó duas pra frente uma pra trás duas lavancas pra frente outra pra trás até os risquinhos lá ó alinhar pronto travou travou descolou do chão deslocamento e baixando aqui ó que é pra não pegar a mesa lá ó chegou no final não tem segredo é só guardar a regra moto niveladora é a máquina da regra você precisa ter a regra deparei deparei com anúncio esse dia o cara falando que moto niveladora é a máquina mais fácil que eu tenho de operar só comprar o curso dele miserável querendo vender curso pros outros não é véi a máquina mais difícil certo eu não tenho coragem de criar um curso eu tenho até coragem de criar um curso pra ensinar alguém mas isso é mentira pô ficar falando que ai é facinho não é nunca é dá pra aprender sem fazer curso dá pra aprender o curso compensa compensa o curso compensa de repente depende da da empresa que tá fornecendo o curso entendeu tem empresa também que só enche linguiça eu fiz dois da Sotrek muito bom os cursos da Sotrek são ótimos o Daniel Holland eu gostei muito bom eu acho interessante o cara fazer um curso porque você aprende os nomes técnicos você não fica com estilo de conversa de trecho entendeu diferente você ter o nome correto do processo faz você conversar com propriedade no futuro entendeu é muito bom você falar do que você sabe você ter certeza do que você tá falando entendeu vou mostrar pra vocês a imagem lá de fora e estamos juntando o material juntar ele pra nós envelopar e o pipo tá ali na cola eu gosto de fazer essa passada aqui ó com a lâmina fechada derramando o material entre as caixas tentando porque a perca de material lá na sarjeta é zero entendeu eu consigo ter domínio a lateral dali já tá limpa igual vocês viu vou juntar vou voltar reunindo a saleira fazer uma só que é pra essa umidade não ir embora entendeu o pipo fica jogando água em vão eu creio que depois que eu voltar agora envelopar esse material fazer a limpeza tô com probleminha que eu tô achando que ela tá muito baulada baulada demais eu tava pensando em fazer dois portes num barranco me larguecendo trazendo o material aqui pra borda um lado e outro a espalhar esse material de volta só pra ela ganhar altura entendeu aí depois abrir o material aqui ó fazer o acabamento aí quando você for fazer aquela ultrapassagem um caminhão pelo outro não fica muito pesto entendeu vai levar tempo pra eu fazer isso vai demorar tempo tem que vir e voltar no mesmo raço como eu tô com a ponta da lâmina quebrada eu não vou poder fazer corte com esse lado entendeu tem que organizar pra fazer sempre com essa parte eu vou pensar a respeito agora nós vamos envelopar juntar ele ó a umidade tá aí já pode ir com a velocidade mais alta ó material úmido vai tudo valeira tá pesado ainda tá tá a segunda não foi de terceira não esse material foi passado rolo e eu nem tô cortando muito entendeu ó ó ó vocês tá vendo como é que o baulamento tá muito vai ter que fazer o corte mesmo não vai ter jeito não vou mostrar um pouco a limpeza pro outro lado que eu acho que eu tinha falado que eu ia mostrar ainda tem que mostrar se eu falei né deixa eu só colocar a bateria da GoPro pra carregar porque eu perdi uma bateria hoje isso aqui não é viável isso aqui é adaptador de microfone isso é lugar só de guardar cabos acho que meus cabos tá aqui dentro depois eu organizo é rápido tem que ser rápido aqui atrás eu tenho outro lugar de guarda cabo aqui ó esse não é só um cabo vai dar e agora eu faço aqui ó essa bateria tá boa você não põe na molhada que eu botei aqui pra esfriar a bateria a bateria você não pode descarregar e já pôr pra carregar entendeu a bateria tem que levar um tempo carregando isso essa aqui já era isso isso é um equipamento pra quem usa telefone telefone que não tem essa entrada aí você coloca aqui e coloca o microfone aqui e coloca pra carregar o telefone quando você quer gravar numa grade uma rig né aí você usa eu tenho umas tranqueiras é bom ter né às vezes eu vejo às vezes eu vejo umas promoções aí eu compro porque a gente nunca sabe quando você vai precisar das coisas vamos lá o objetivo é mostrar queria colocar a GoPro lá fora pra tirar umas imagens e ele gravou um pouquinho acabou a bateria acho que gravou dez segundos eu acho e aí eu queria colocar agora não tem bateria ó daí eu uso transversal transversal quando você usa articulação pra você apanhar a máquina mais pra dentro e a lâmina trabalhar mais dentro do chassi possível pra evitar forçar o pino que trava a sela evitar de entortar a haste também transversal te dá mais resistência pra limpeza tô sem bloqueio vamos fazer o corte pegar aqui assim ó largacendo e puxando pra dentro dessa sarjeta ó diminuir a fundura passar duas vezes aqui não aqui não precisa aqui já precisa aqui já chega pipinha vai que vai né é um na cola do outro meu retrovisor saiu do ponto aqui ó coloquei tô terminando de devolver o material pra levantar o nível da sarjeta aqui ó já vamos dar acabamento aí agora aquelas passagens um pelo outro não vai ficar mais tão problemática às vezes tem operador que acha que se fundar a sarjeta você vai dar qualidade pra estrada não dá qualidade pra estrada você quer afundar você quer levantar uma estrada você tem que larguecer ela na medida que você vai afundando você tem que ir largando igual quando ela levantou lá no cerrado você pegar uma estrada estreita e fincar os cantos dela e quem que para lá em cima compreendes vamos abrir o trecho pra nós dar acabamento agora já arrumar esse retrovisor né eu vou lá aí eu vou tentar dar uma seguradinha pra esperar o pin pra chegar agora já deve estar chegando dá uma reada na umidade que eu falei com vocês desde cedo põendo água nisso aí só dá acabamento ainda vai chegar lá e o pipa vem ó terminando com a umidade interessante fazer isso aqui porque até aqueles defeitos que jogam material quebra com reto aí vem com uma patroa igual vê aqui patroa que não tem tanta precisão entendeu isso aí não fica chique agora você põe um serviço desse aqui ó essa posição aqui onde tá faltando repõe se você tirar tira muito bom aqui vô tira ar vô 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 lá vô Tchau, tchau. Tchau. Olha o barulho. Olha lá, tá solta. Essa aqui, ó. Tá solta. Aqui tá apertado. Vai lá depois. Pode ser quebrada ali na dropadice. No alarme de ré para onde apitar. Vou mostrar para vocês o que eu já fiz. Esse é o trecho que eu fiz. Só que essa aqui não teve precisão de fazer corte. Porque tá aceitável, tá vendo? Eu deixei o material aqui, ó. Um passo, ó. Da sarjeta. Agora fora. Mesma coisa do outro lado. Aí aqui, ó. Para compensar eu tive que fazer o corte na sarjeta para poder dar qualidade. Agora dá acabamento. Só pegar esse material e tomar para lá e para cá. Cedo ainda. Tô ruim de lâmina, hein? Meu Deus. Vai a lâmina. A lâmina quebrou a ponta com o meio e eu não posso virar. Eu vou ir senão a água do pepeiro vai perder. Vamos juntar. Dá um pouquinho mais de inclinação, deslocamento. Agora é material. material cortado. Pode elevar o cilindro mais. Ainda não perde material ali, ó. Vamos dar acabamento no trecho. Se Deus quiser, lá pelas quatro horas nós... Passa a perna. Vou dar uma encostadinha. Só uma pontinha de lâmina. Vai poder puxar porque tá faltando. Se eu jogar muito, vai ficar muito embaixo. Tem que ser daqui de cima mesmo. Lá de cadaleira. Só... Pontinha assim, ó. Esse aqui assim tá bom. Vou deixar aquele rastro lá livre. Esse rastro ainda vai passar nele de novo. Puxando. Tô vendo a laminada quase perdida. Só pra fazer o material... Chegar no ponto que nós quer lá, ó. Perdida não é, né? Isso aqui é um investimento. Tem umas manchinhas sem umidade. Mas aí agora o Pipa vai chegar já já. E vai terminar de... Essa umidade aqui dura uns quatro ou cinco dias. Passando o carro e esmagando. É uma estrada que não é pra soltar. Vai ficar excelente. E vamos puxar o acabamento. Coisa rápida, né? Fazer só com essa mesmo. Pegar bem de levinho. Opa, eu bloqueei que o Pipa tá chegando, né? Vai chegar nos lugares pensos ali. Ele vai querer estragar meu serviço. Trabalhar com ponta de lâmina quebrada, é triste, tá vendo? Fica... Caindo pra fora, ó. Tá quebrado, não tem controle, né? Ah, vida, hein? Olha o monstrinho. O monstrinho vem. O que que o Alessandro tá planejando, meu Deus? Opa! A mãozinha do Polaco tá pesada. Deixa eu aliviar aqui. Aliviar aqui eu tenho que botar a roda perto da leira. Eu não quero que saia leira grande, Lau. É como quando eu quero ter um controle maior na leira, eu faço isso aqui, ó. Eu boto a roda beira na leira, que daí não sai nada, basicamente. Que sai, sai espalhado, entendeu? Entendeu? Esse é o Objetivos. Fiz aí aquele acabamento fino. Jesus! Olha que maravilha! Que danada, ó. Hum! Muito bom! Gostei desse eito aqui que não deu capinzeira. Menino, que umidade! Dá uma olhada! Umidade, João! Coisa boa! Ô, Gionis, fala pra nós aí. Como é que tá a sua umidade? Ai, meu Deus do céu! O Polaquim tá lá na Virobosco, fazendo o mesmo serviço desse aqui, ó. Acabamento em Cascar. Acho que daqui lá no Polaquim, uns cento e trinta, cento e quarenta quilômetros. Acho que tá monstro, fazendo acabamento em Cascar com XCMG. Dezoito zero três BR. Essa estrada aqui, os meninos, eu... Cresci passando nela. Vim pra essa região aqui, eu tinha sete anos. Aqui eu estudei. Casei. Comecei a trabalhar com motoneveladora. E pelo jeito, eu vou parar. Por aqui. Se Deus quiser. E ali tá vindo um arranjo. Bonita danada, hein? Olha. O farolzinho dela parece uma ferradura. Interessante. E a mão do Polaquim tá voltando na pedra de novo. Passa muitos anos sem mexer com pedra aí. Você pega, você pega meio entrevadão. Demora pra voltar. Eu creio que amanhã, tarde, nós tá terrível já. Se Deus quiser. Será que nós voltar agora acabou? A leirinha que aparecer aí, o pneu aí. Se não tivesse o pipa pra andar... Você põe pra descarregar debaixo da roda ali, ó. Usa a transversal, articula ela e descarrega debaixo do rastro. Mas tem pipa, então tá de boa. Pode fazer... Pra descartar... Filé. Olha o tamanho, galera. Tá zero, ó. O pneu do caminhão vai terminar aí, se Deus quiser. Agora ele já tá liberado, olha. Pode passar. E aí vai terminar aqui, ó. Vou deixar pra... Usar o drone no próximo vídeo. Ou não, vamos ver. Tá faltando um cartão meu de 128 GB. E aí eu peguei... Eu tô usando... O cartão do drone, porque a GoPro já encheu dela. É só 64 GB. Eu tenho que comprar dois cartões de 256 GB. E aí é louco. É, cabemos mais uns dias, menino. Graças a Deus. Olha o âmbito do Pipa aí, ó. Que nós tava falando. Vai mandar trazer o PIP pra virar as falas. O tempo ficou chique, hein. Olha aí, Gui. Cê tá doido. Hein? Vou perguntar pro Juvenil se essa distância aqui, ó. Se essa distância da Sargenta tá bom. O velhinho gosta de serviço bem feito. Pensa no velhinho voado, tá? Vou mostrar o descarte pra eles agora. Tá bom, senhor. Vou pegar umas imagens aqui e outras ali. Pô, a câmera tá aqui, né? Eu tô conversando e indo pro Alessandro. Eu tenho que corrigir isso. Em vez de olhar pra câmera, pra falar com quem tá assistindo, eu fico falando e interagindo com quem tá do meu lado. Isso é ruim, né? Não, mas vou pra ver. É o dia nosso. É. É o dia nosso. É o dia nosso. Eu tô pensando aí pra ver. Então eu gosto disso aí. Vai ver o dia. Não esquece não. Anda com parente e tal. Se inscreve no canal pra receber a notificação. Se inscreva aí. Não, mas tá indo bem nessa. Graças a Deus. Vou apanhar a câmera aqui pra vocês verem. Você vai bater uma água aí, hein, velho? Vou bater uma água aí. Vou precisar lá mais. Tá ali, ó. Só que aí, Otário, eu já tava com essa ideia hoje. Só que eu não falei nada. Porque senão nós fazemos um vídeo tudo num dia, e depois nós não temos. Entendeu? Mas é, o pessoal fica sem. Aí amanhã nós põe a câmera no pipe, depois nós botamos na patroa, com o drone. Aí agora... Você pode vender a outra câmera? Mas o cara é precisar. Também. Pega o companheirão. Você tá doido. Rolaram. Rolaram. Pessoal, serviço concluído. Abraço pra vocês. E até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Tchau